Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clubes 10 Notícias, um canal com conteúdo diário pra você que é fã de futebol. Atacante da seleção brasileira terá seu nome gravado em calçada da fama. Richarlison vai receber a horaria do da Secretaria de Esportes e Lazer do Governo do ES, estado em que nasceu. O atacante Richarlison terá seu nome gravado na calçada da fama do esporte do Espírito Santo. O artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo tem sido um dos principais destaques do time no torneio e foi escolhido por uma comissão da Secretaria de Esportes e Lazer do Governo do ES, CESPORT. Com destaques no América Mineiro e Fluminense no futebol brasileiro, antes de fazer sucesso na Inglaterra, o jogador começou sua carreira no Real Noroeste, Clube Capixaba, estado onde nasceu. Tottenham, da Inglaterra. Antes de chegar ao Mundial, podendo conquistar o Hexa, o atacante já teve feitos importantes com a amarelinha. Richarlison fez parte do grupo que conquistou a Copa América de 2019, com ele fazendo gol na grande final no Maracanã e foi o camisa 10 do Ouro Olímpico em Tóquio, no ano passado. O Pombo se tornará o terceiro jogador de futebol homenageado na calçada da fama do ES.